Oi gente, eu sou a Menina de Prata, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma Wallbox do mês. Bom gente, eu tô aqui com a caixa, confesso que ela tá bem leve, do meu perfil de beleza eu retirei todos os produtos de cabelo, então eu não sei o que veio pra mim, tem algumas coisas que eu tenho noção, outras não, porque eu vi no spoiler, mas pelo peso eu acho que não veio o perfume, que é uma pena, porque eu queria muito ganhar aquele perfume da Ludmilla, mas vamos ver o que tem dentro da caixa. Hoje eu tô sem a tesoura, tá? Então vamos abrir na mão mesmo. Vamos lá ver. Olha. Vamos lá gente, vou pegar aqui primeiro um cero, é um primer esse cero, tá? Extrato de amameles, ácido hialurônico e vitamina E. Eu achei assim, esse eu vi lá no spoiler, achei bem legal, eu queria mesmo receber, olha. Essa eu tava animada pra receber. Aqui tá escrito que é o uso diário, controla, né, o brilha, textura, correção dos foros da linha de expressão, preparação para make. Bem legal, e a validade dele é por R$2026,00, que eu achei ótimo. Tem um conflito, aqui o perfume da Ludmilla. E aqui os preços atrás. Queria muito ter recebido, mas pelo preço, porque eu ouvi falando que a embalagem é pesada, ela é uma embalagem bem resistente, então na minha nem veio. Vou tirar o lafrezinho aqui. E olha. Vamos ver. Natura Faces. Isso aqui é um Duo Super Brilho. Esse eu não conheço. É um iluminador pro rosto. Ah, sim, é um iluminador. Esse eu vi no spoiler também. Vamos abrir aqui. Ah, ele é dois tipos de iluminador. Tem um iluminador mais dourado e um iluminador mais rosé. A validade pra 2025. Também tá numa data boa. Batom BT21. Esse batom é um tom marrom. A validade desse batom pra 2025. E a embalagem é bem fofinha. Deixa eu abrir aqui. Olha, é um gatinho. E o tom marrom. Gostei, porque eu não tenho batom dessa cor. Eu tinha coleção de batom, mas acabou tudo e outros venceu. Então eu fiquei totalmente sem batom nenhum depois que eu vim pra cá. Porque muita coisa eu acabei perdendo durante a viagem. Acabou estragando. E eu não tinha dessa cor. Então eu achei ótimo, ótimo, ótimo. Meu preferido até o momento. Vem um tônico facial. Essa marca, eu tenho um removador de maquiagem com carvão ativado, que também veio na wallbox. Esse aqui é mais pequenininho, esse tônico. E ele, hidrolato de menta, extrato de aloe vera, hidrolato de capim-limão, extrato de calendula. Testado dermatologicamente. Fórmula vegana, tá? Um tônico, eu gostei do tônico, porque eu não tenho tônico. Então é uma coisa que eu não tenho. Então, dois produtos eu achei bons. Os outros dois, nem tanto, porque eu tenho bastante deles. E o último produto, não veio o perfume. É um serum acne. Esse serum, ele tem... Alguns componentes que ajudam pra pele acneica. E ele é um anti-secante. Ajuda muito, tá? Pra secar. Acalmante a pele, protetor, restaura o tecido. Da mesma marca que o primer. E o tônico, né? São a linha da mesma marca. Tudo da mesma marca, os dois. Foram esses meus produtos. Não vou mentir, fiquei bem decepcionada. Assim que eu peguei a caixinha, eu já bati aquele... Decepção, porque eu já sabia que não ia vir o perfume da Ludmilla pra mim. Eu não sei como que eles fazem pra selecionar as pessoas pra ganhar esse perfume. Porque muita gente quer. Pouca gente recebe. E eu vi muito comentário de quem recebe. São as blogueiras famosas. São as pessoas famosas pra divulgar. Eu acho injusto, em certa parte. Porque a gente paga. E a gente queria muito ter o produto. E acaba que nunca vem um produto legal. Só manda pras famosas. Então eu não acho tão legal assim. Só manda pra muita gente que é parceria e famoso. Então, não veio. Pra mim, a minha Wallbox desse mês foi a mais decepcionante. Pra quem me acompanha aqui e já viu minha reação nos outros vídeos abrindo a Wallbox. Eu abro com vocês pra ver minha reação real, oficial. Então foram esses dois produtos, tá? Um serum, um primer pra maquiagem. E um serum pra controlar anti-acne, né? Um produto pra pele acneica. Os dois eu gosto, principalmente até pele acneica. E um primer eu já queria comprar. Mas é algo que eu queria comprar. Não queria que viesse na Wallbox. Iluminador. Pra mim, assim, é a coisa mais desnecessária pra mim. Porque eu tenho vários iluminadores. Várias paletas com iluminador. Então é algo que não gostei. O tônico achei bacana. Porque eu já ia comprar um tônico. E o batom também gostei. Porque é uma cor que eu não tenho. Então, de todos, esses dois foram melhor. Os outros, algo que eu poderia estar comprando. Quando eu não viesse nessa Wallbox, tá? Acabou. Infelizmente, foi decepcionante. Tinha vários produtos de cabelo. Mas eu não pedi. Porque eu tenho uma coleção completa de produtos de cabelo. Então eu não vejo necessidade. Vim mais produtos. E acabar com eu não usar. Até o momento, foi a minha pior Wallbox. De todas, tá? Dá pra ver pela minha cara, pela minha expressão. Mas vamos ver os próximos meses o que vai acontecer. Vou dar meu feedback lá sim. Vou ser bem sincera. Porque eu não gostei. Não veio nenhum produto da marca que eu gosto muito, né? Que é a Makeway. Eu gosto bastante deles. E não vieram nada. Da outra vez, veio e compensou. Veio uma base super cara de 130 reais. Então, dessa vez, os produtos foram bem fraquinhos, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da Wallbox desse mês, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.